Domingo, 1º de setembro. A iniciante New Order realiza o seu primeiro evento, o Anime Se Rio, no conhecido Clube América. Aliás, fazer este evento foi complicado segundo seus organizadores. Seria no Colégio Pedro II, mas problemas aconteceram e quase que um clube em São Cristóvão, abrigou o Anime Se Rio. Mas eis que surge o América e o evento pôde ter saído do papel. Apesar da proposta de ingressos a 5 reais, o público foi muito pequeno. Será que foi a troca do local e a incerteza na realização do evento que afastaram alguns interessados? Gostaríamos que tivesse tido mais gente, só assim para testarmos o sucesso do evento, o que de fato, não aconteceu. Esperamos que uma boa divulgação e uma reestruturação nas atrações, façam com que haja um grande interesse do público para uma segunda edição. E por enquanto, é só. Fique a partir de agora com algumas imagens feitas no decorrer do evento. E até uma próxima.